Hoje irei falar sobre a mariposa verde gigante, espero que goste. A mariposa verde gigante é a segunda maior mariposa do mundo, tendo um tamanho rivalizável com a mariposa Atlas, sendo um pouco menor. A sua cor verde provavelmente serve para se camuflar e se proteger dos predadores. E essa mariposa possui pelos tóxicos, que pode queimar caso encoste nela sem nenhuma proteção. Os efeitos que podem acontecer se encostar são, dores, infecção, muita coceira, além de poder matar alguma pessoa com alergia. Então se você aviste uma mariposa dessa não a encoste, por mais bonita que ela seja, você não pode encostar. Às vezes você pode nem chegar perto, pois a mariposa verde gigante apenas com seu bater de asa é capaz de soltar toxina pelo ar, podendo infeccionar o olho e até deixar cego, como algumas pessoas já ficaram. A mariposa verde gigante é a única mariposa que não passa por metamorfose, ela não possui o estágio larval e nem de pular, ela já nasce no formato de adulto, porém sendo menor obviamente. Essa mariposa se alimenta basicamente de frutas. Infelizmente temos pouquíssimas informações sobre a mariposa verde gigante, e provavelmente será extinta.